Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para dispositivos móveis. E vamos começar a mexer com Android realmente, né? Na outra aula a gente deu uma olhada na interface, a gente fez a instalação, vimos alguns problemas, vimos um pouquinho da cara de comulé. E já vamos começar quente, então, já vamos começar a fazer um app aqui, completinho. Um pequeno brincadeira, vamos lá. Então, vamos para o nosso Android Studio, vamos carregá-lo. Carrega um pouquinho demorado, né? Primeiro carregamento dele. Vamos começar a fazer, vamos já fazer um boletim de notas. Vamos calcular a média da nota do aluno. Então, vamos lá. Aqui ele vai carregar o projeto anterior, né? Quando ele abre, ele já abre no projeto anterior, olha só. Está falando que tem uma atualização para mim, olha, eu vou pular ela, tá? Esse update aqui eu vou pular por enquanto, tá? Então, a gente já deu uma olhadinha no exercício na aula passada, fez o alô mundão. Mas eu vou pular o alô mundão, vamos começar. Vou fechar e vou criar um novo projeto, create new project. Empt activity, já falamos sobre os templates aqui, né? Como eu falei, por enquanto a gente vai sempre usar o Empt, o vazio. Vou chamar aqui de Boletim Acme. Opa! Eita! Boletim Acme, tá? Então, o meu package é a org Vida Dura e o próprio nome. Eu gravo nessa pasta 2021 lá, Java, e eu estou usando KitKat. Então, só dá um finish. Ele já vai criar para nós a estrutura do nosso projeto. Está aqui. Já trouxe lá o nosso XML e o nosso Java. Então, obviamente, a gente tem que começar pelo XML. Temos que começar pelo XML para começar a codificação. Se ele carregar aqui a criação do projeto. Está bem lento. Normalmente não é tão lento assim. Tá. Não se assustem não, viu? Quando ele começa a fazer download, download. Ele curte bastante o Android Studio. Nós vamos download, pedir umas atualizações. Então, está aqui. Criou o projeto. Tá. Eu vou começar a criar o nosso XML, que ele traz o Hello World. Eu não vou trabalhar com o modo design. Vamos trabalhar no modo code. Tá. Antes de mais nada, vamos começar a usar as parametrizações. Vamos usar as parametrizações que nós temos. Então, eu vou vir aqui no nosso Has Research. Tá. Em Values. E eu vou pegar aqui o XML Colors. Eu quero criar algumas cores customizadas para mim poder usar dentro da minha aplicação. Já falamos do motivo disso, né? A gente parametrizar os tipos de rótulos, os tipos de objetos, cada tipo de identificação do nosso layout, para facilitar uma posterior manutenção. Eu vou criar alguns elementos aqui. Color Name. Color Name. Eu vou criar aqui um cor do texto. A cor do texto. Eu sei lá a cor do meu texto. Vai ser Sharp. 2, 4, 6, tá certo? Não. A cor do meu texto. Eu vou pôr vermelho. Tá. Eu vou pôr mais um color aqui. Cor. Fundo. Da caixa. Cor do fundo da caixa de texto. Tá. Então, uma outra corzinha. Sharp. Efect. C. 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 Não. Opa. C. Não quero esse cara aqui, não. Quero mais um tomzinho de ciano aqui. Um tomzinho de ciano, claro. Outro. Outro. Color. Cor. Do texto. Da caixa. Então, eu tô criando algumas cores aqui. Não sei se depois vai ficar bom, né? Isso aqui é meio na tentativa e erro, né? Cor do botão. Cor do botão. Sharp. FF. C. 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 Eu criei essas quatro cores aqui, ó. Lá dentro da diretiva colors xml aqui. Valens, né? Eu poder usar essas cores nos meus objetos. Tá? Mas eu não posso usar direto lá, Alexandre? Pode. Já falamos que pode. Mas isso aqui parametriza, né? E a gente tá com uma única activity. Mas imagina que depois você vai tá fazendo sua aplicação comercial, você tem N activities. Então, você parametriza, né? Um rótulo da janela, a cor dos textos, a cor de botão, etc, etc, etc. Tá? Então, por esse motivo, nós colocamos esses quatro caras aqui. Legal. Esse eu posso fechar. Pra não ficar muita coisa aqui na tela. E agora a gente começa a criar o nosso xml. O xml, vocês lembram de Java? Ele trabalha bastante com gerenciadores de layout. Tá? Então, ele tem alguns gerenciadores de layout. Esse constraint layout é um gerenciador que tá aparecendo aqui. Tudo isso aqui, ó. É um gerenciador... Que coloca as coisas relativas, uma em relação a outra, pra manter alinhamento. Não vou começar com ela. Eu vou começar com o mais simples. Com o linear layout. Olha só. Quando eu coloquei aqui, ele já alterou aqui embaixo automaticamente, tá? Essa ideia é bem intuitiva. O linear layout, como o nome sugere, ele é linear. E ele tem duas possibilidades. A gente pode colocar Android orientation, tá? A orientação dele, vertical ou horizontal. O default dele, tá? O default dele é horizontal. O que é horizontal? Seria um idget, um componente na frente do outro. Tá? Um componente na frente do outro. Então, eu não quero. Eu quero que o componente fique um embaixo do outro. Então, eu vou colocar um vertical aqui, ó. Opa, vertical ou não? Um vertical. Uma outra parâmbulo que eu sempre coloco aqui dentro da diretiva principal, porque esse linear layout é a abertura principal. Então, ele vai valer pra toda a tela do meu aplicativo. Então, toda a minha tela é vertical. Alexandre, se em algum momento eu quiser colocar um do ladinho do outro, dá também. Não se preocupe. Fiquem tranquilos que depois a gente vê isso. Né? Logo mais. Uma outra diretiva que eu gosto de colocar é sempre uma margem. Então, olha só. Eu tenho várias margens. Eu tenho a margem. Vale pros quatro lados. Esquerda, direita, superior e inferior. Eu posso colocar só a margem no final. Só a margem no final da aplicação. Só uma margem horizontal. Margem da esquerda. Margem da direita. Margem no início. Margem no topo. Margem vertical. Então, se eu coloco margem, layout margem, eu estou falando que eu vou dar uma margem nos quatro lados. Eu gosto de colocar o 8 dot pixels ali. Pra que não fique o teu texto, o teu objeto, fique colado em cima da borda. Porque, às vezes, conforme o modelo de celular, isso atrapalha. Então, eu dou sempre um espacinho ali. Uma jogadinha ali pra dar um espacinho pra dentro, nos quatro lados. Pra que ele não fique colado na margem física. Dá uma visão bem melhor. Depois vocês fazem o teste sobre isso daí. Bom, aí o primeiro idget que a gente tem, já usamos na outra aplicação, é o nosso TextView. Aqui a gente pode remover esses quatro últimos parâmetros que ele trouxe pra nós aqui. É relacionado ao ConstraintLayout. Como nós não estamos com o ConstraintLayout, então não tem fundamento eu deixar esses quatro caras aqui. Então, este cara aqui é um idget xml. Então, é o elemento visual que a gente utiliza dentro do nosso Android. TextView é um label, um rótulo. Então, a primeira diretiva que a gente usa em praticamente tudo, as primeiras. Layout Width e Layout Raid. Layout Width é a largura que vai ocupar esse nosso TextView. Ele tem duas possibilidades. Wrap Content. Wrap ele vai deixar do tamanho do objeto. Então, se eu escrever lá nome, ele vai ficar do tamanho do nome. Se eu colocar, em vez de Wrap, qual é a outra possibilidade que a gente tem? Match Parent. Match Parent ele coloca na largura inteirinha, inteirinha da tela. Então, toda a largura da tela. E a mesma coisa, vou deixar como Wrap, por enquanto. O RAID é a altura. Depois a gente faz um teste aqui, rodando esse nosso cara. O nome. O nome, lembrando que eu poderia ter criado aqui também strings. Já falamos isso na outra aula. Poderia criar várias strings. E dentro da string está usando aqui a chamada da string. Não vou fazer isso nesse momento. Nome do aluno. Nome do aluno. Vocês perceberam que ele sempre abre com sinal de menor. E fecha com barra maior. Alguns de GETs têm que abrir linear layout. Só fecha a hashtag sem o barra. E tem que fechar com o barra linear layout. Então, alguns vão abrir com um nome. E tem que fechar lá no final com barra nome. E os que são mais simples, eu abro o ID GET. Barra maior. Fecha já o ID GET. Mas vamos colocar mais algumas coisas aqui. Vou colocar a cor. Android. Text Color. Então, uma cor de texto. Eu poderia chegar aqui e colocar o meu Sharp. O meu RGB direto. Colocar aqui. O meu RGB direto. Só que é aquilo que eu falei. Se eu tiver que mudar esse cor aqui. Esse rótulo. Eu tenho um monte de lugar. Eu tenho que ir um por um ali mudando. Então, o que a gente faz? A gente vai usar arroba. Arroba sempre que está referenciando a um conjunto externo. A um XML externo. Qual que é o XML? Color. Color. Barra. Cor. Do texto. Ele já reconheceu ali o elemento que nós criamos. Então, está ali. Olha só. Traz até, inclusive, aqui. Olha só. Mostrando para nós a cor que nós vamos usar. Legal. Então, esse é o primeiro ID GET. O outro que a gente vai usar muito é o edit text. O edit text é o ID GET. Então, de entrada. É a caixa de entrada de texto. Olha só. Eu vou fazer aqui com o MATCH e MATCH. Vou fazer aqui. Depois eu termino aqui. Eu vou pôr para a gente rodar, para a gente entender essa diferença do MATCH e do FILL. Vou pôr para rodar aqui. Aqueci de abril na emuladora. Então, ele trouxe o nosso exercício anterior ali, né? Deixa ele compilar ali, ó. A primeira vez que ele joga para o celular, ele é um pouquinho mais demorado mesmo, tá? Uma vez que ele instala e você só dá um reinstall, ele é mais rápido. Ela compilou, jogou. Então, nome do aluno. E aqui, ó, se a gente observar, está vendo que a minha caixa de texto é tudo isso? Olha só, ó. A minha caixa de texto é tudo isso, ó. Tudo que está aqui, ó. Olha a área que ele está usando. Por que ficou grande assim, Alexandre? O que nós colocamos, olha só. Ué, será que? Ele não está lendo meu teclado. Meu teclado físico. Ó, está vendo? Está tudo aqui, ó. O que nós colocamos como MATCH. MATCH. Então, perceberam que a altura, ele só pegou todo o espaço livre que eu tinha aqui? Olha a diferença agora aqui. Eu vou mudar aqui. MATCH. Eu vou colocar WRAP. Tá? WRAP. Vou recompilá-lo. Olha o que vai acontecer na altura, já. Espera aí. Olha lá, ó. Agora, ele já está aqui, ó. Tá? Já está aqui, ó. O meu teclado físico não está pegando. Eu não sei por quê. No emulador. Xandão, ó. Olha a diferença, está vendo? Né? Então, agora... Porque ele ajustou só o tamanho necessário ao tamanho do próprio objeto. Se eu mudar aqui o WRAP, ó. Se eu mudar aqui para WRAP, tá? Recompilá-lo. Olha lá. Está pequenininho aqui, ó. Conforme eu vou escrevendo, ele vai... Ele vai aumentando ali, ó. O tamanho do objeto, como vocês podem perceber. Tá? Então, é a diferença do WRAP e do MATCH. Eu, particularmente, não gosto na caixa de texto de deixar WRAP. Eu gosto que a caixa de texto fique ocupando toda a largura, né? Salvo quando é menor mesmo, né? Mas quando é uma informação maior, eu gosto de deixar ela linear aqui, ó. Então, eu, particularmente, no meu desenvolvimento, eu faço assim. MATCH PARENT. MATCH, tá? Eu acho melhor. Mas é um gosto meu de desenvolvedor, tá? Legal. Entendi, então, MATCH e WRAP. Vamos continuar. Bom, a gente criou algumas cores. Então, vamos colorir a coisa, né? Android. Né? Vamos colocar a cor de fundo, background, né? Então, arroba... Olha lá. Eu vou, por enquanto, color. Cor do fundo da caixa. Cor do fundo da caixa. Então, ela vai ficar de background isso daí, né? E Android... Opa! AndroidColor. Eita! AndroidColor. TextColor. Arroba. Color. Cor. Do texto da caixa. Tá? Cor do texto da caixa. Tá? Bom, outra coisa que a gente precisa colocar, tá? Outra coisa que a gente pode colocar. É... Pra ficar bonitinho. Não nem pra ficar bonitinho. O que vai acontecer? Aqui nós estamos fazendo, né? Aqui nós estamos fazendo o nosso XML. Tá? E depois a gente vai ter que ter o Java. É óbvio, né? Que vai ter momentos que eu vou ter que pegar aqui no meu Java e ler a informação que tá aqui no XML. Eu vou ler o nome, eu vou ler a nota e algo, por exemplo, assim. E eu vou ter que também calcular alguma coisa e jogar pra tela. Jogar pro XML. Como é que o Java vai saber da onde que vem uma informação ou da onde que vai uma informação pro XML? Todo o idget XML que eu precisar acessar no Java, seja pra ler uma informação, seja pra devolver uma informação, eu devo identificá-lo. Eu devo dar um nome pra ele. Na verdade, é como se fosse uma variável pra esse componente, não id. Opa, perdão. Android id arroba mais id. Acabei de falar que o arroba, ele vai buscar dar uma coletânea externa, não é? O arroba color, o arroba string que a gente já usou. Quando eu dou um arroba mais, significa o seguinte, adiciona pra mim na coletânea a id. A id é uma coletânea, é um conjunto de dados. Tudo que a gente faz no XML e adiciona, ele vai criar dentro desse id. E ele vai criar automaticamente um R, maiúsculo, ponto Java, resource.java. É um arquivo que ele cria. O rótulo identifica cada elemento que a gente está usando dentro do nosso XML. Tudo fica dentro de R. Ele é automático, a gente não manipula esse cara. Cabe comentar aqui, antigamente, nas versões mais antigas, não me lembro até qual que foi, eu poderia dar um outro nome pra minha coletânea. Sei lá, dados, por exemplo. Poderia dar um nome aqui. Depois, em um certo momento, eles não permitiram sempre id. Então, às vezes, eu estou falando isso porque você vai ler, às vezes, algum exercício, está estudando, aí você se depara com algo assim, né? Diferente de id, arroba mais id. É porque antigamente as versões mais antigas permitiam isso, tá? Então, arroba mais id. A gente costuma usar o prefixo, identificando o tipo de guillete, edt, nome. Então, rotulei ali a minha caixa, arroba, edt, nome. Então, o que significa? Android ID, eu vou nomear esse meu componente. Arroba mais id. Adiciona pra mim na coletânea id. Quem? Edt, nome. Então, sempre usando os prefixos ali pra identificar o tipo de IDget, né? O que facilita um pouquinho, né? Então, olha só, só pra gente dar uma olhada na nossa tela, como ela ficou, ó. Se ele compilar ali. Olha lá, ó. Já tá com corzinho de fundo, ó lá, ó. Se eu começar a escrever, estranho que não tá escrevendo, ó. O Xandão já tá em azul. Ó. O Xandão já tá em azul. Tá lá, ó. Né? Tá? Legal. Se você quiser melhorar mais ainda, ó. Nós vamos fazer tudo bonitinho aqui. Android. Já vira isso daqui? O hint. O hint é aquela mensaginha, né? Já tá escrito informe o nome ali, né? Mas a gente insiste nisso, né? Informe o nome, né? Porque se a gente sabe que a gente mexe com o usuário, né? E aí o usuário adora fazer alguma coisa, né? Olha lá. Informe o nome, ó. Digite aqui o nome, né? É sugestivo, né? A hora que eu começo a escrever, ele some lá o hint, né? Vocês devem ter visto isso em aplicações por aí, né? Legal. Vamos fazer mais algumas coisas aqui, então. Então, agora eu vou mais um balo, tá? Eu vou repetir esse parzinho aí, esse dueto, TextView e Edit, algumas vezes, pra colocar algumas informações no meu nosso formulário, da nossa aplicativo. Agora eu vou um pouco mais rápido, que é a mesma coisa. TextView, TextView, tá? Wrap e Wrap, tá? Android Text. Android Text. Pode ser Text, TextColor, tá? Aqui não vai influenciar, tá, pessoal? Disciplina. Nome da disciplina. Nome da disciplina, tá? E Android TextColor. Opa! Android TextColor. Jesus. Text. Oh, meu Deus. TextColor. TextColor, arroba. Color. Barra. Cor do texto. Cor do texto. Tá aqui. Então, coloquei mais um elemento. Aqui, Alexandre, se eu colocasse Text antes, TextColor depois, a ordem aqui influencia. Desde que não seja diretivas que entrem em contradição, contraditórias, uma faz o que a outra fez, não importa a ordem, tá, pessoal? Não importa a ordem dos Widgaps que a gente está colocando aqui, tá? Só que vai ter alguns momentos que tem algumas coisas que fazem a mesma coisa. Tipo, eu tenho uma determinada propriedade aqui que faz uma coisa e posso ter uma outra diferente que faz quase a mesma coisa que interfere no que nessa fez. Aí sim a ordem faz diferença, né? Óbvio, né? Igual no HTML, né? Igual no HTML da vida. Tá? Então, EditText, né? Aqui, então, vou dar Match no If e Wrap no Raid, tá? Toma cuidado para não colocar o contrário, hein, pessoal? Senão, vai valer uma... ele vai comer todo o espaço. Android Background. Android Background. Cor do fundo da caixa. Android TextColor. Cor do texto da caixa. O que mais que a gente tem que colocar aqui? Aqui a gente tem que colocar um hint, né? Vamos colocar o hint igual colocamos no anterior. Android Hint. Como é que eu coloquei? Informe o nome, né? Informe a disciplina. Disciplina. E Android ID. Arroba mais ID. Adiciona para mim na coletaneidade ID. EDP disciplina. Então, para que isso daqui mesmo? Para que depois a gente possa acessar esses widgets. Ele tem nome, ele tem disciplina e os outros que nós vamos fazer, tá? Dentro do nosso... Dentro do nosso Java. Vou colocar mais um parzinho aqui. Opa, perdão. Opa, perdão. TextView. TextView. Wrap e Wrap. Android Color. Opa. TextColor. Cor do texto. Quem mais aqui? E Android só, né? Ah, não. Rótulo, né? Ela chambrou. Android. Android. Text. Né? Nota 1. Nota 1. Nota 1. Legal. O seu parzinho. EditText. Match, tá? Então, Match e Wrap. Match e Wrap. Android Background. Cor do fundo da caixa. Android. Android. TextColor. Cor do texto da caixa. Android Hint. Informe a nota 1. E Android ID. Android ID. Arroba mais ID. Adiciona para a menina coletando ID. EDT. Nota 1. Aqui. Tá? Nota 1 e mais um para o nota 2. TextView. Wrap e Wrap. Android TextColor. Cor do texto. E Android Text. Informe. Não, como eu coloquei. Só nota 2, né? Só nota 2. Informe está dentro do... Nota 2. EditText. Seu parzinho. EditText. Match e Wrap. Android Background. Cor do fundo da caixa. Android TextColor. Cor do texto da caixa. Android Hint. Informe a nota 2. E Android ID. Arroba mais ID. E DT. Nota 2. Legal. Então colocamos ali as informações que a gente precisa. O que nós vamos colocar agora? Vamos colocar... Vamos colocar o Button. Vamos colocar um Button. Button. Vou fazer um Button um embaixo do outro. Vou colocar dois Buttons aqui. Então ele vai ser Match e Wrap por enquanto. Depois a gente fala sobre isso. O texto do nosso Button. Android Text. Calcular. 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 Média. Calcular média. Calcular média. Eu vou... Colocar um cor de fundo no nosso botão. Android. Text... 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 É background também. Cor do botão. Eu vou colocar a cor aqui. Vamos ver se fica bom. Cor... Cor do texto da caixa. TextColor. Vamos ver se fica bom. Senão a gente cria outro. E eu tenho que rotulá-lo. Android... Dois pontos. ID... Arroba mais ID. Adiciona para mim na coletânea. Agora um botão que é um BTN... Calcular. BTN... Calcular. Vou colocar mais um Button. Que vai ser o Botão Limpar. Limpar cantos. Button. Match e Wrap. Tá? Android Text. Text... Text... TextColor. Não. Vou colocar igual o outro. Fica no padrão. Android Text. É... Limpar cantos. Limpar cantos. Ou novo cálculo. Ou o que você preferir. Android... Novo cálculo, né? Limpar, né? Não, né? Nova Média. Novo cálculo. Novo cálculo. Novo cálculo. Tá? Android... Background. Cor do fundo da caixa. Android... Antigamente ele dava só o Android. Por isso que eu costumo dar Enter. Android... Color... Cor do texto da caixa. Isso. Texto. Texto. Né? E Android ID. Android ID. Arroba mais ID. Adiciona para mim na coletana ID. BTN novo. Legal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que ficou aqui a nossa tela por enquanto. Ainda falta um detalhinho. Opa, tem que recompilar, né? Não, não vai. E... Então tá aqui, ó. Ixi, Maria. Não era bem isso que eu queria, não. É porque o meu botão ficou roxo aqui, ó. Tranho. Ó. Na verdade tá aqui, ó. A nossa tela. Tá? A nossa tela. É... E o que aconteceu aqui, ó? Tá vendo? Então os dois botõezinhos aqui e tá tudo colado, pessoal. Tá tudo colado ali. Fica um pouco estranho, né? Então a gente pode fazer pequenas situações, tá? O que eu posso fazer? Por exemplo, o meu button aqui, tá dentro do nosso button, a gente pode colocar uma pequena margem. Ah, lembra que a gente criou a margenzinha ali agora há pouco? Eu posso colocar a margem do jeito que eu quiser. Em qualquer lugar aqui. Android. Margem. Então eu posso colocar só embaixo, só à esquerda, só à direita. Eu gosto de fazer a botão assim, ó. Margem 5DP. 5.px. E aqui também, né? Não vai ficar diferente. Android. Margem. 5.px. Tá? Recompilar ele. Só pra gente ver que já vai dar uma diferença. Olha lá, ó. Tá vendo que ele tem um espaço? Ah, eu quero dar um espaço aqui. Alexandre, é só você dar um espaço antes, né? Se eu pegar aqui, ó. Cor da... Dentro do texto. Nome da disciplina. Em qualquer lugar aqui, ó. Antes do nome da disciplina, eu dou um espacinho pra não ficar colado na outra caixa. Android. Margem. Top. Tá? Margem. Top. 5DP. 5DP. Se eu compilar, ó. Tá? Percebeu que isso passou, ó. Olha o espaço que tá aqui. Olha o espaço que tá vendo que deu um espacinho maior aqui, ó. Desceu. Olha os outros como é que estão colados, ó. E aqui eu desci um pouquinho. Tá? Na época 5 eu achei pouco, Alexandre. É só você modificar. Tá? Você faz isso do jeito que você quiser. Obviamente. Bom. Nessa primeira versão, vamos colocar mais um negócio aqui, ó. Pra mostrar a nossa média. Vamos colocar aqui. Depois a gente vai fazer algumas outras coisas mais avançadas. Wrap. Wrap. Android. Text Color. Text Color. Cor do texto, né? Cor do texto. Tá? Android Text. Média do aluno. Média do aluno. Média do aluno. E aí vamos colocar um outro Edit Text. Aqui vou usar um Edit Text mesmo por enquanto. Tá? Match e Wrap. Match e Wrap. Aqui como eu não vou digitar, eu vou colocar só cor. Não, vou colocar. Não, vou colocar. Vou colocar. Background. Cor do fundo da caixa. Android Color. Text Color. Cor do texto. Da caixa. Vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu só colocar aqui, eu mostro pra vocês. Android ID. Arroba mais ID. EDP. Média. Aqui a gente já sabe. Se eu rodar esse cara aqui pra gente dar uma olhada. Vou dar uma rodada nele. Então, olha só. Tá aqui. Tá aqui, né? O nosso cálculo da média não tá calculando nada ainda. Obviamente, nós temos que colocar aqui as ações. Mas aqui, ó. Se eu vir no Média do aluno, dois problemas. Primeiro que eu tô podendo digitar aqui, ó. Né? A outra coisa, qual que é? Ele tá feio aqui, alinhado à esquerda, né? Vamos dar uma olhada nisso? Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é Android Text Alignment. Olha só. O alinhamento do texto, eu posso colocar centralizado. Controlar a gravidade quando ele tem mais de uma linha. Colocar no início do texto, no final. Tá? Então, eu posso centralizá-lo. Agora vai ficar centralizadinho lá. Mas aquela caixa de texto, Alexandre, tá podendo digitar. E a reciclação calculada, um campo calculado, né? Média. O cara não pode digitar, né? Então, a gente faz o seguinte. Android. Enable. False. Então, agora, olha só. Se eu vou dar e testar. O que vai acontecer, ó. Eu não consigo mais clicar em média. Ele vai estar centralizado, tá? Depois a gente vai ver. Mas eu não consigo mais clicar em média. Tá? Mas já que a gente falou disso, eu percebi um outro problema agora, ó. Se eu vim aqui em nota 1, eu consegui escrever Xandão, ó. Xandão. Existe nota Xandão? Não, não existe. Isso é um problema pra nós, né? Como que a gente vai controlar isto? Muito difícil. Olha só que difícil que é. Então, eu vou no meu edit text aqui da nota 1, tá? E vou colocar Android. Input Type. Input Type, ele já mascara o tipo de dado que você quer entrar. Então, olha lá. Um texto. Uma data. Uma data e hora. Nada. No campo que não entra nada. Number. Tá? Number decimal. Number é um número inteiro, tá, pessoal? E number decimal aceita flutuante. Então, no nosso caso aqui, tá? Como é nota, ele é um number decimal, né? Mas só pra gente ver ali, ó. O que a gente teria mais? Password sign. Password seria mascarado, né? Pra digitar uma senha, segue sem sinal, negativo. Fone, um autocomplete, e-mail. Tem um monte aqui, tá? Tem alguns que dá pra vocês customizarem. URL, direção postal, webpassword. Tem um fode hora, né? No nosso caso aqui, depois vocês brincam um pouco com isso. É um number decimal, né? E aí a mesma coisa vai ser no nota 2, tá? Não importa o lugar que eu tô colocando, né? Android Input Type, tá? Number decimal. Então, se a gente olhar aqui novamente... Aqui, se eu vir, ó. Ele deixa eu escrever Xandão, mobile, né? Mobile. 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 Meu teclado não tá funcionando. Eu tô tendo que clicar aqui. Não sei porque que meu teclado na máquina virtual não está funcionando. Xandão. Ah, que legal, né? Aqui eu tenho tal, tal, né? Troca. E quando eu vim agora em nota? Ó, nem aparece mais o teclado alfabético pra nós. Olha que maravilha, cara. Já aparece aqui, ó. Sei lá, né? 5.5. Olha lá. Olha lá. Mesma coisa aqui no nota 2. Se eu vim aqui, troca, ó. Se eu vim aqui, ó. Mudou, ó. Se eu vim pra cá, só entra o numérico. Ele já controla pra nós automaticamente. Bom, pessoal. Pra nossa aula não ficar tão grande, a gente vai parando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo. Segue o canal. Dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau.